Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo do canal E hoje vocês vão me acompanhar aí até a Elo House Hoje é dia de gravação lá, vamos lá para gravar algumas coisas, alguns vídeos com vocês O Reinaldinho ou já está lá ou está chegando, né? Então ou eu vou encontrar com ele lá ou ele vai me encontrar quando eu já estiver lá Não sei se vocês entenderam, mas enfim, mano, vamos lá então Mas antes eu preciso fazer uma coisa muito importante, mano, vocês não tem noção Eu preciso fazer uma coisa importantíssima, por quê? Porque a água do meu radiador, eu acho que ele está vazando Esse é um problema Olha só, vou mostrar para vocês, é bom que às vezes alguém aí entende Olha aí, vocês estão conseguindo ver isso aqui no chão? Isso aqui é água de radiador, eu acho, tá? Porque está saindo pela frente do carro aqui, ó, caindo pela frente Claro que o radiador fica do lado de lá, mas não sei, ele deve estar escorrendo e caindo por aqui, ó Isso é um problema, isso é um problema Por quê? Porque eu não posso ficar sem água do radiador, né? Para quem entende de carro e para quem não entende de carro, o radiador, ele esquenta E ele precisa de uma água para resfriar ele Um líquido, na verdade, preparado, sabe? Não é uma água em si É um líquido que ele demora mais para sumir, para evaporar e ele tira a ferrugem também que está lá dentro Então assim, eu tenho que pôr essa água ali Deixa eu primeiro, coloquei meu mochilho aqui de lado E olha só, vou mostrar para vocês como é que é esse líquido, mano É assim, ó Esse é o líquido, tá vendo? É um líquido rosa que ele simplesmente serve para jogar ali dentro daquilo do radiador Então eu vou pegar uns dois, mano Porque eu não sei quantos vão precisar, mano Eu não sei quanto que abaixou, entendeu? Eu só lembro que tinha abaixado para caramba Ai, meu Deus, eu preciso gravar e carregar isso tudo, é muito difícil Eu tenho que abrir o capô do carro, calma aí Isso tudo porque eu estou atrasado, né rapaziada? Estou atrasado para ir para a Elo Mas eles vão ter que esperar Porque se eu não fizer isso que eu estou fazendo agora Eu vou ficar sem água no radiador, né? Isso não é legal Então, olha só Vou ligar a lanterna para vocês enxergarem melhor Aqui dentro vai a água do radiador, tá vendo? E é aqui dentro Só que assim Eu tenho que abrir aqui e colocar Está ali, ó, no mínimo mais ou menos Tá vendo a água? Então eu vou colocar até chegar no máximo Nossa, isso aqui é... Tem que abrir isso aqui, rapaziada Quando está frio já, tá? Porque isso aqui trabalha sob pressão E se abrir depois que você já andou com o carro, já era Tá, a câmera vai servir como lanterna para mim também Vamos lá Tem que jogar esse líquido aqui dentro Até encher aqui Até chegar no máximo, tá? No máximo Eu já paro Acho que chegou, mano Eu acho que chegou no máximo É, chegou no máximo Vamos deixar ir agora Não precisou de quase nada Porém, já estava com bastante aqui Então assim, vou deixar isso aqui Porque como está vazando, pode ser que zazia rápido Rapaziada, cheguei aqui Olha a naveira que já está aqui do lado Reinaldo já chegou, mano Reinaldo já está aí Mano, sinceramente Eu estou quase comprando um carro, velho Estou quase comprando um carrão Um carrão Você vai ser uma surpresa aí para vocês no canal no dia Mas, mano, quando vocês menos esperarem Vocês vão ver, eu vou comprar um carrão, mano Inclusive esse carro do Reinaldo, velho Eu vou ver se eu compro ele agora na mão do Reinaldo Porque se eu não me engano, o Reinaldo está trocando de carro, entendeu? Quer trocar essa Ó, tudo novinho Pinelozinho novinho E eu já tenho meu orçamento Tiago Esse é o segundo Aí você já começa a colocar Mas e o primeiro, eu te mandei outro? Mandou O primeiro é esse aqui, ó Você tem rugas? Caramba, que susto, mano Mas a gente estava te reparando aqui Que isso? Suas rugas Eu estou de botou Eu vou pagar, como é que fala? Um Botox com um dinheiro Que o camarada faz um live do dia Jogando os tambor gás É mesmo? Quem é esse camarada seu? Brenner Ah, é eu E aí, Tiago? Tudo bem? Tudo bem, sim Deixa eu te falar Você viu um carro que está ali fora? Branco? Parado ali? Eu acho que é meu esse aqui, ó Nossa senhora Até treme meu coração essa chave aí Quando você vai ter um carro desse? Quanto o quê? Quando você vai ter um carro desse aí? Acho que nunca Que isso, Tiago? É, oi Não, tá, tá, tá Então, sei lá Daqui 10 anos Pode ser? Ah, 10 anos é da hora Tem gente que Dá pra correr atrás Demora mais Eu, por exemplo É, dá pra correr atrás Dá pra correr atrás Nem todo mundo tem a sorte De encontrar uma chave dessa na rua Que foi o meu caso Você encontrou na rua? Eu encontrei, mas acredita? Você não pagou um milhão dele não Eu encontrei a chave na rua Aí peguei pra mim Aí depois você teve que achar o carro Aí você foi no concessionário e comprou Aí é o dos 500 Sem a chave, entendi Mas, ô, Breno Mas assim, mano O que você tá querendo com a minha chave Que você nem para de olhar pra ela? Você quer dar uma volta No carro, eu te empresto Não, não, nem é volta Eu quero até dar uma volta Mas pra sempre Tipo assim, eu vou Eu quero comprar ele na sua mão Comprar? Comprar seu carro Bom, vou ser sincero pra você De um tempo pra cá Eu realmente tava gostando De vender ele Porque eu tava querendo Trocar pra um outro Um que tem quatro lugares Mais espaçosos Pra poder andar mais de galera Porque só tem dois lugares Família Mas eu tô querendo vender Se você realmente quiser Não tiver me zoando A gente pode trocar uma ideia E se falta de venda mesmo Não, eu avaliei ele fora agora Dei uma olhada no pneu Fique tá careca A porta tem um amassadinho Aonde? Não, eu avaliei Eu avaliei Você não sabe? Você é um dono Que não tem zelo pelo seu carro Sabe quantos caminhos ele tem rodado? Quantos caminhos? 3 mil caminhos rodados só Tá Eu vi que foi zerado O... O... A quilometragem dele Foi zerada Bateu a chave lá Pápte, né? Foi zerada Isso aí é adulterado Então assim Antes você quer chegar com esse papo Eu quero chegar ao seguinte Quanto que ele custa Na loja se eu for comprar ele? Zero Zero 790 mil 790 mil É Mas usado 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 Nossa senhora Post tem isso Post é só Usado é mais caro É mais caro É porque o zero eu vou ter que esperar 2, 3 anos 2, 3 anos na fila Então usado já tem aqui Se você quiser um novo Você pode tentar entrar na fila Nem certeza você vai conseguir Tá Aí a gente tirando então Descontando todas essas avarias Que eu consegui constatar lá facilmente Eu te dou 200 mil nele 200 mil à vista No Pix 4 parcelas? 4 parcelas de 200 mil? 4 parcelas Não, pelo menos 12 12 parcelas de 200 mil Ah não 12 parcelas de 200 mil eu pego 12 parcelas de 200 mil? Não, não, não De 200 mil dividido por 2 meses Que papinho É 4 parcelas de 200 mil eu divido por que você é meu brother Ninguém divide carro não, mano Peraí, você tá querendo 800 mil no carro? E tô fazendo na promoção pra você Não A vista 200 mil Tá, ô Breno Pelo amor de Deus Ah não Escuta, escuta Eu tô ligado O Breno tá fazendo as lives aqui de Estambulgais Tô ligado que tá rodando uma grana no canal dele Se você quiser Se você quiser O papo aqui é na vertical Na vertical? Na horizontal não? E se você não ficar E se você ficar com esse papo em Lero Lero Sobe pra 5 parcelas de 200 mil sem choro Não abaixou 1 milhão? Você tá doido? Não é zero? Se bem que é verdade Zero é mais barato Vamos fazer amanhã pra você 4 parcelas de dança meu realmente vendo Se você quiser Se você realmente pensar com carinho E tudo mais A gente pode negociar Sinceramente Eu não quero mais carangavei a sua não Tá muito caro Você tá super valorizando esse carro Tenta comprar outro Você tá super valorizando Tá muito caro esse negócio seu Pelo amor de Deus É rapaziada Pelo visto Acho que o Breno não vai querer vender o carro dele não Também nem oferecendo preço desse 200 mil no carro desse, mano Não vale nunca Mas enfim Mano, vou finalizar esse vídeo por aqui Porque agora a gente vai começar a gravar vários vídeos Pra vocês muito doidos E é isso, mano Até o próximo vídeo E não deixa de dar o like E se inscrever no canal, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau.